E aí, você que quer colocar bancos em couro no seu carro, seja você particular, seja você frotista, como queira, ligue agora e obtenha informações direto desse número que está embaixo do vídeo. É a AutoCouro. AutoCouro é uma fábrica própria de bancos em couro e faz a instalação para você também. Isso mesmo, AutoCouro é mais uma loja da Ito Acessórios. Ligue agora, 0 operadora 3138221819. Ligue agora. Agora, vamos lá, de volta com vocês, aqui na Uai Veículos, eu e o Romel. Como é que vai, Romel? Tudo bom, Romel? Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, telespectadores. Estamos aí de volta com várias ofertas aí. É isso aí. E qual é o primeiro? Última semana de março, hein, gente. Aproveitem. A volta do IPI está por vir. Está voltando. Em breve, nas melhores concessionárias da cidade. Vamos lá, primeira oferta. Primeira oferta aí, nós temos essa Montana 1.8 2006, gente, carro com A e direção na cor prata. Ok? Carro excelente. Carro aí de R$ 27,900 por R$ 24,900. R$ 24,900. Liga para cá agora e faça alguma proposta. Aqui o Tio Quimel. Próximo aí, nós temos aí um Gol 2000, 2001, quatro portas básico. Ok? Carro de R$ 17,900 por R$ 15.500. R$ 15.500, R$ 15.500, tá aí para você. A próxima oferta que eu tenho, Romel. Próximo aí, nós temos o Mille Fire 2004 com trava elétrica. Quatro portas para carro de governador Valadares, gente, excelente veículo. Venham conferir. Carro de R$ 17,900, hoje por apenas R$ 15.900. R$ 15.900, ali tem um Corolla, olha só. Aí nós temos aí um Toyota Corolla XEI 2007 automático completo, gente. Carro de R$ 46.900, hoje por R$ 42.900. R$ 42.900, muito bem. Próxima oferta que eu tenho. Próximo aí, nós temos essa raridade que vocês estão vendo aí, é um Chevette 93, 1.6, a Alco. Segundo proprietário, baixa quilometragem, gente, carro excelente. Carro de R$ 10.900, hoje por apenas R$ 8.500. R$ 8.500, aqui nós temos o que, é um Gol? Aí, próximo aí nós temos um Golf, Golf 1.6 2003, esportivo, banco em couro, roda de ali, galera, carro excelente. Gente, carro de R$ 28.900, hoje por apenas R$ 27.300. R$ 27.300, próximo carro que eu tenho, próxima oferta. Aí nós temos uma EcoSport 2004, 1.6, XLS, completa, ar, direção, vidro e trava. Carro de R$ 31.900, sendo oferecida por apenas R$ 28.900. R$ 28.900, aqui eu tenho o que, um Uno? Aí nós temos um Uno Fire 2008, oito, duas portas, com documento 2010, todo quitado, gente. Carro de R$ 21.900, hoje por apenas R$ 19.900. R$ 19.900, o que você faz é pegar o telefone, liga pra cá, agora fala com o Rômio, faça, só conta a proposta aí, traz o seu carro usado, a gente troca, faz qualquer negócio. A gente pega, pega o seu carro, a sua bicicleta, né, Ken? Pega tudo, o avião caindo, pega a gripe, pega a gripe, pega a gripe, tudo, 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 tudo. Liga pra cá então e fala com o Rômio, no zero, operador é 3, 3, 3, 3, 2, 2, 5, 3, 6, 7, 7. Ou pelo celular. É o 8, 4, 0, 3, 9, 7, 3, 7. É isso aí, Rômio. Um abraço, Ken, prazer. Prazer foi tudo. Obrigado a vocês, boa tarde. Boa tarde, tá bom? Final do programa TV Car, eu volto amanhã, trazendo pra vocês mais ofertas. E amanhã, claro, temos ofertas do Vale do Aço. Estarei trazendo pra vocês ofertas imperdíveis, você não pode perder. Portanto, deixa eu lembrar, o nosso site é o www.programatvcar.com.br. Só pra lembrar, se você clicar em classificados, você pode anunciar gratuitamente a sua intenção de comprar um produto, deixando as características dele, claro, pra que a gente possa localizar, ou pode até mesmo anunciar o produto que você queira vender. É gratuito, todo mundo pode fazer isso, tá certo? Faça, que fica mais fácil pra gente poder, né, tá conseguindo aí, administrar aquilo que vocês estão querendo, o que vocês estão vendendo, tá legal? www.programatvcar.com.br. É isso aí. Obrigado a você, tenham todos uma ótima noite, volto amanhã, como eu disse anteriormente, e trazendo bem mais novidades pra vocês. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, esteja sempre dentro da sua família, no seu coração, prosperando e abençoando a sua vida, tá bom? Beijo no coração, uma ótima noite, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.